Eu tenho certeza que a primeira vez que você pisou num barco, você ficou completamente num estado atordoado de tantos que eram os nomes e os termos relacionados a esse mundo náutico e a esse mundo a bordo. Como eu já falei em outros vídeos, eu tenho convicção que no mar, para ter um aprendizado sólido, é preciso sem dúvida colocar muita mão na massa, mas eu tenho ainda mais convicção que sem um estudo focado e deliberado das teorias e dos porquês de tudo que a gente faz, esse aprendizado vai ser muito, mas muito, mas muito mais longo. E digo mais, se você tem alguma pretensão de estar no comando de um barco em qualquer condição, em qualquer oceano, o seu conhecimento tem que ser extremamente abrangente e extremamente aprofundado e através da prática apenas, esse estágio de conhecimento vai demorar demais da conta, especialmente se você não cresceu a bordo de um barco. Mesmo que você faça cursos, que eu tenho certeza que é um ótimo caminho para seguir na direção correta, a quantidade de horas necessárias de dedicação para construir uma fundação bastante sólida, é tão, mas tão grande que eu também tenho convicção que só os livros são capazes de reunir todo esse conhecimento com a minúcia necessária para poder expor a quem quer aprender e poder se dedicar com muitas e muitas horas. E outra, o livro tem paciência infinita e tem disposição de estar do seu lado de forma infinita. É com muita alegria que eu estava contando e me dando conta que esse é o vídeo número 17 aqui do canal Homozarpins e no vídeo 10 foi quando eu falei de como iniciar e evoluir na navegação, especialmente dando ênfase à forma autodidata de fazer isso e dando extrema ênfase justamente aos livros. E naquele vídeo então, eu de propósito não recomendei nenhuma publicação, porque eu acho que para desenvolver autonomia a gente também tem que se imbuir, tem que se apropriar da responsabilidade de trilhar nosso caminho e faz parte buscar e entender aonde estão os bons livros. Mas passadas aí já sete semanas, chegou a hora finalmente de eu dar a minha contribuição. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Homozarpins. Eu sou Charlie Flash, biólogo, mergulhador, ávido leitor e apaixonado por livros, navegador e comandante de um veleiro de expedições. E se gostar, joinha, compartilhe, deixe seu comentário. E se for a sua primeira vez navegando aqui pelo canal e você quer aprender sobre navegação e sobre essas questões da vida no mar, dê uma olhada nos conteúdos disponíveis. E se gostar do que vir, se inscreva e ative as notificações para ficar sabendo quando sair o próximo vídeo. De volta aos livros, eu vou então aqui falar as duas publicações introdutórias à navegação que eu considero que mais me ajudaram na construção desse conhecimento, que tratam de forma simplificada, superficial, a grande gama de assuntos relacionados a isso e que me ajudaram grandemente a ter uma extrema solidez sobre os conhecimentos que vieram se montando em cima disso. E se você se interessar por alguma dessas duas publicações, eu vou deixar um link de sugestão de compra, tanto na descrição do vídeo, quanto no primeiro comentário fixado e deixo aqui um lembrete que comprar por esses links é uma forma de ajudar o canal Homozapins. O primeiro livro se chama Velejando dos 8 aos 80, de autoria de Geraldo Luiz Miranda de Barros. Esse livro foi o primeiro que eu li quando eu estava começando e ele caiu nas minhas mãos por acaso. Foi um amigo que falou, se você está começando, pega esse livro aqui e lê. E ele tem uma seleção muito boa de conteúdos e eu então, depois do final dessa leitura, para quem não sabia absolutamente nada, tive uma muito boa sensação de ter uma compreensão bastante ampla de tudo que envolve a navegação. E a seleção desses conteúdos fala tanto de partes relevantes do Ripeã, por exemplo, que faz parte da prova de Arraes, fala sobre ajuste de velas, fala sobre nós, fala sobre conceitos relativos ao vento, fala sobre ancoragem e os sistemas de fundeio, fala também sobre tempestades, entre tantas outras coisas. E eu reforço mais uma vez que se você tem pretensões de se desenvolver no assunto em um grau avançado, você não pode se contentar com a profundidade tratada nesse livro. Ele é só uma base, ele dá uma noçãozinha de tudo o que envolve e a partir dali, então você vai buscando se aprofundar em todos aqueles assuntos. Mas eu tenho uma grande crítica ao livro que talvez gere polêmica, que é o seguinte, apesar do conteúdo ser muito bem selecionado, eu tenho severas críticas a ele como um documento escrito. O livro tem diversos erros gráficos de diagramação, tem espaços duplos a cada duas ou três páginas, tem lá um espaço duplo, ele tem erros de concordância, tem falta de finalização de coisas como, por exemplo, uma nota de rodapé que está escrito aqui, sobre aparelho de governo, ver capítulo, interrogação, interrogação, interrogação. Eu acho isso uma falha terrível. Embora eu ache de tirar o chapéu que o autor tenha publicado não só esse, como diversos outros livros que tratam de ensino do tema de navegação, esse livro aqui para mim foi publicado inacabado. Eu acho que um documento escrito tem que ter um cuidado, uma minúcia, uma revisão extrema de tudo, diversas revisões. Então assim, um errinho ou outro acaba passando. É muito difícil um livro que não tenha absolutamente nada, nenhum espacinho duplo, mas assim, esse livro parece que foi publicado inacabado mesmo. E digo mais, esse livro aqui, terceira edição. Uma edição, uma edição seguinte de um livro, quer dizer que ele passou por uma revisão e foi então modificado, foi retirado alguma parte, modificado, melhorado, adicionado outros assuntos. Mas assim, uma terceira edição publicada com uma nota de rodapé, com pontos de interrogação, significa que esse livro nunca passou por uma revisão profissional e foi publicado dessa forma. Isso para mim, não sei, eu que leio muito, já li tantas coisas diferentes, fico muito feliz quando vejo um livro com uma primazia no acabamento e fico muito triste quando vejo algo feito desse jeito. E você então talvez esteja se perguntando por que de acho eu estou recomendando esse livro. É justamente pelo fato de que foi o melhor que eu encontrei feito no Brasil. Mas se você tiver algo ou outro a recomendar, eu ficarei muito feliz e outras pessoas também, se você puder deixar um comentário aí para a gente. O segundo livro é em inglês. É um livrão mais parrudão, de capa dura e mais grosso. E ele se chama The Annapolis Book of Seamanship. Annapolis é a cidade onde fica a academia naval nos Estados Unidos. E seamanship é a palavra em inglês para a arte da marinharia. E o autor se chama John Rumanier. Embora esteja escrito com um S ali, Rusemanier, ele próprio se apresenta como Rumanier. Esse livro também tem uma seleção de assuntos muito, muito, muito boa e muito abrangente. Mas ele trata em um pouco mais de profundidade e trata de um pouquinho mais de assuntos. Ele, por exemplo, inclui também uma introdução sobre a lida, sobre o uso das cartas náuticas. E também dá até uma palhinha sobre a navegação celeste. Então esses dois assuntos têm a ver tanto com a prova de mestre quanto com a prova de capitão. E tem mais. Além dele ser mais um pouco abrangente, mais aprofundado, o texto dele é uma primazia. A didática, a explicação do livro é muito incrível, muito boa. As figuras são muito bem feitas, elas são muito ilustrativas. Isso demonstra o cuidado extremo na produção para um documento que se preza a transmissão do conhecimento. E outra, esse livro é um livro didático de verdade. Como assim um livro didático de verdade? Um livro didático de verdade tem no final dele um índice remissivo. Se eu pegar aqui, no final do livro, dá para ver que ele está meio baleado aqui, que ele tomou um tombão na última tempestade do barco. Mas isso aqui é o final do livro, então os principais termos e palavras-chave utilizadas ao longo de todo o livro é colocado aqui em ordem alfabética, indicando as páginas onde aquela palavra ou termo é empenhado. E o índice remissivo não tem nada a ver com o índice geral do livro, que vem sempre na frente, no início. Então isso aqui fala, o índice normal fala dos capítulos e os assuntos tratados. Mas você fala assim, puxa, como é que é? Eu preciso ver sobre ajuste de velas. Então em vez de eu ficar caçando, caçando, página por página, eu vou lá no índice remissivo e procuro lá, ajuste de velas. Às vezes tem coisas que a gente quer que não está listado lá, mas se tiver assim, velas, ajuste de velas, dobrar velas, enfim. Então tudo que seja relacionado a velas vai ter lá em qualquer livro didático. Qualquer livro didático sobre qualquer diabo de assunto tem um índice remissivo, que você então pode usar isso aí para encontrar o assunto desejado no meio do texto. Então, livro didático sem índice remissivo, desculpe, mas eu não considero um livro didático. O meu livro é a terceira edição, foi publicada em 99, como pode ser visto aqui, mas existe uma edição mais recente, que é a quarta, que foi publicada em 2014, que deve ser ainda mais completa. E além de tudo, ele traz um bônus, que é um efeito colateral, que é no final da leitura, por mais que seja um pouco difícil estudar em inglês e aprender uma nova nomenclatura, que já não é muito fácil em português, mas você fazendo isso em inglês, o seu inglês vai ficar muito aprimorado no final da leitura. E antes de finalizar, eu deixo mais uma vez o lembrete que esses livros são um introdutório, uma coisinha tranquila, bem rasa, para molhar os pés, que é para incentivar que cada pessoa vá se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando e conhecendo cada vez mais. Embora eu tenha chamado isso de livros para iniciantes, ou que eles sejam inicialmente voltados para iniciantes, eu já conheci muita gente que navega muitos e muitos anos, com conhecimento muito deficiente, sabendo menos do que o nível básico introdutório que tem nesses livros. Então, estudo, 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 estudo e aprofundamento, e sempre buscando o seu melhor. Espero então que tenham gostado, que tenha sido útil, que tenha valido a espera para quem já tinha assistido o vídeo anterior. Tenham muito bons estudos, boas leituras, boas navegações, e até o próximo vídeo.